E aí, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel, e hoje nós vamos falar das polêmicas por trás do show da Madonna. É, meninas, ontem era pra eu ter feito esse vídeo aqui. Porém, como eu não queria perder meu tempo discutindo com gente doida na internet, porque realmente, depois do show, a gente testemunhou uma enxurrada de gente doida, é, digamos que eu preferi guardar esse tempo pra poder aproveitar aquele sentimento pós o show, conversar com pessoas que realmente ficaram na mesma vibe que eu, enfim, aproveitar o melhor daquela situação toda. Mas nessa segunda-feira, a gente ainda conseguiu testemunhar uma grande comoção em relação a esse show dela, e principalmente essa situação que o Rio Grande do Sul está vivendo nesse determinado momento. Muitas mentiras estão sendo inventadas por aí, e o que mais me revolta é que essas mentiras são extremamente compartilhadas por pessoas que, de certa forma, não se importam se estão falando a verdade ou não pro público. Simplesmente essas pessoas têm um engajamento enorme, e elas compartilham essas barbaridades usando o show da Madonna de Tolkien. Então, através desse vídeo, a gente vai sim comentar as polêmicas, mas também a gente vai desmentir algumas coisas absurdas que estão sendo faladas por aí. Antes da gente começar, já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, já se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e entretenimento, e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, tem a loja de camisetas aqui do canal, com várias estampas inspiradas pela Madonna e suas eras musicais. Se por acaso você não conhece, já clica no link que tá fixado no topo aqui dos comentários ou na descrição do vídeo. Você vai ser redirecionado, vai conferir todas as estampas, e eu tenho certeza que você vai amar. A Madonna levou mais de um milhão e meio de pessoas pra praia de Copacabana, onde ela descreveu como o céu, porque ela disse que de um lado ela tinha o mar, do outro a montanha, e atrás dela o Cristo. Então isso pra ela foi um momento muito grande. Esse momento também marca oficialmente o fim da turnê Celebration dela, uma turnê que celebrou 40 anos de carreira da rainha do pop, e também foi uma ótima oportunidade para o Itaú trazer aqui também pra se promover como o grande banco que ele é. Porém, além do show ter vindo também cheio de críticas em relação a diversas coisas da sociedade moderna, e também críticas que são extremamente pertinentes que as pessoas, em sua maioria, ignoram, a Madonna recebeu uma enxurrada de comoção e reação em relação a alguns detalhes que ela colocou ali nesse show. O primeiro grande momento de controvérsia foi, sem dúvida, a demora que Madonna teve pra subir no palco. Ela só conseguiu começar a sua apresentação depois das 10h45. Ela também foi apresentada pela icônica Bob the Drag Queen, que falou um pouco sobre a trajetória da artista até chegar naquele momento histórico que ela estava fazendo ali. A Madonna, com esse show, celebra todas as nuances da carreira dela de mais importantes, desde músicas mais famosas, como looks mais famosos, clipes mais famosos, enfim, tudo relacionado a esse ícone que ela é. Porém, um dos grandes momentos do show é a homenagem a personalidades da mídia e amigos pessoais que faleceram por complicações da AIDS. Para o show do Rio, ela fez um rebranding disso daí, colocando nomes da nossa cultura, como, por exemplo, o próprio Cazuza e o Renato Russo, cujas imagens foram exibidas ali no telão e emocionaram muito o público e a própria Madonna. Só que é claro, né, gente, a construção de todo esse legado da rainha do pop também ia vir recheado de detalhes que, no passado, foram controversos, mas vanguardistas. Começando com o sexo. A simulação de sexo oral envolvendo a cantora Anitta também foi um dos grandes detalhes. A Anitta tinha subido no palco para a performance de Vogue e ela aturou como uma espécie de jurada ao lado da nossa loiríssima e ela estava dando notas para os bailarinos incríveis da rainha do pop. Eles executaram várias danças sensuais ali e, em determinado momento, a Anitta está em pé, a Madonna manda ela sentar e a Madonna abre as pernas dela e o dançarino vem e enfia a cara. E a Anitta entra naquela interação toda. Mas como ela não havia ensaiado, acabou que a Anitta teve uma reação meio que de choque também. O que foi muito legal, por outro lado, porque mostrou a naturalidade e entrega também dela naquele momento que ela estava vivendo ali. Isso, obviamente, ia gerar um quinhão de comoção e foi um dos grandes momentos comentados da noite. A Madonna também não deixou de enaltecer e normalizar o público LGBTQIAP+, exibindo ali um beijo lésbico, que, no caso, ela mesma deu. E o que eu achei muito curioso também desse fato dela ter dado esse beijão foi a quebra do estereótipo feminino que, normalmente, está sempre coberto. A gente testemunha sempre bailarinos, homens, sem camisa. E a Madonna, dessa vez, coloca todo mundo sem camisa, até mesmo as mulheres. Então, os seios das mulheres foram exibidos ali durante esse show e foi também um grande choque para todas as pessoas. E muitos reagiram também negativamente a isso, muito mais do que apenas o beijo lésbico. Bom lembrar que, nesse momento, ela estava cantando o icônico hit Hang Up, que é uma das músicas do Confession Zona Dance Floor e uma das maiores músicas da carreira da Madonna. O outro momento também foi a participação da Pabllo Vittar, que ela entra ali como um ato também convidado da Madonna para poder performar a música Music. E eles fazem uma versão incrível da música Music com várias pessoas da comunidade. Isso foi muito impactante, muito incrível. Mas o fato da Pabllo ter participado com a Madonna e da Madonna ter se jogado para frente, balançado a bunda ali na cara da Pabllo e ela simularem uma espécie de beijo grego, né? Fez com que o público também reagisse negativamente a isso, eliminando, de certa forma, a parcela cultural icônica por trás. Eu confesso para vocês que eu fico muito triste com isso, porque parece que as pessoas focam, muitas vezes, nos frames errados em relação a uma situação inteira. A gente sabe que a controvérsia chama a atenção, que a controvérsia gera discussão, mas isso não devia eliminar o valor final da obra. E a gente percebe como que isso é um comportamento meio que social que o brasileiro tem. Mas um outro momento também que eu achei o máximo foi que a Madonna estava falando umas bobagens lá, né? Como ela sempre fala em todos os shows, como palavrões e afins. E como ela estava sendo narrada por uma tradutora da Rede Globo, né? A tradutora teve que improvisar algumas coisas ali, principalmente porque teve uma hora que a Madonna estava contando uma história da vida dela e ela disse que fez uns... Pra poder conseguir chegar em alguns lugares. E aí, a tradutora meio que teve que, enfim, ajustar isso daí pra poder traduzir pras pessoas. Mas foi muito engraçado a forma que ela agiu ali. Bom lembrar também que a Madonna soltou algumas palavras como bunda suja e periquita. E ela teve que, vamos dizer assim, adaptar. E foi muito engraçado. E eu sinto aqui na minha periquita. Mas sem dúvida, a maior de todas as controvérsias em relação ao show foi a grande performance de Like a Prayer. Que tá rendendo um nível de comoção aí absurdo e sem noção. Porque parece que as pessoas foram expostas agora à Madonna. E isso não é verdade. Todas aquelas pessoas mais velhas que estavam presentes no evento já sabem muito bem qual é o tipo de comportamento que a Rainha do Pop tem desde sempre na sua carreira. E como ela usa realmente esses signos mais religiosos pra gerar discussões pertinentes em temas que são, assim, vamos dizer, ignorados pela maioria. Ela vestiu uma roupa preta transparente que lembrava um hábito de freira. E um terço também, né, gente? Levou modelos crucificados de cabeça pra baixo no palco. Vestidos com máscaras e túnicas. Ela flertou ali também com um bailarino que fazia uma espécie de representação de Jesus Cristo. Fez sinal da cruz. Chupou o dedo. Enfim, um kikiki. Ela, inclusive, fez um mash-up nessa parte com a música Unholy do Sam Smith, né? Que foi uma das grandes músicas também aí do ano passado. É lógico, né, que essa parte do show ia irritar bastante os evangélicos. E eu acho curioso os evangélicos que passam tanto tempo criticando a Globo assistindo a Globo, né? E principalmente assistindo Madonna, que é uma artista que já é principalmente excomungada pela igreja desde sempre. Eles se encheram a boca pra falar que o show de Madonna foi um culto a Sodoma e Gomorra, porno ao vivo, satanismo e outros surtos. Tudo o que já esperávamos. Afinal, só a Madonna mesmo pra instaurar esse tipo de pânico satânico aí nos crentes novamente, né? Porém, paralelo a todos esses acontecimentos do show, que foi incrível, né, gente? Nós tivemos um desastre que aconteceu aqui no Brasil e que tem sido pauta de discussão, sim, em todas as redes sociais e todas as mídias televisivas. Muitos estão afirmando que o show da Madonna tomou mais proporção do que essa situação toda, mas isso é mentira. Ambos foram conversados e mostram exatamente o lado de uma coisa e o lado de outra coisa. A mídia não foi, vamos dizer assim, omissa à situação do Rio Grande do Sul, como muitos estão falando, usando a Madonna de Tolkien. Já vou dizer pra vocês o seguinte, se vocês querem realmente fazer a diferença por isso tudo, façam uma doação para a ONG CUFA, que tá ajudando as pessoas lá do Rio Grande do Sul com doações. Eles estão recebendo tanto doações em dinheiro, através do Pix, assim também como eles estão arrecadando alimentos. Eu vou colocar aqui pra vocês, pra pessoas do Rio de Janeiro que quiserem ajudar, vocês conseguem levar diretamente lá. Mas quem quiser doar dinheiro também dá pra poder fazer isso. Isso é muito importante, porque de fato vai ajudar as pessoas que realmente estão necessitadas. Então, no lugar de ficar discutindo na internet, vamos nos unir por uma causa que de fato faça a diferença, que é essa daqui. Porém, gente, essa infeliz coincidência também prova pra gente alguns pontos sobre a sociedade brasileira que é extremamente triste. Bem óbvio que a gente percebe que as pessoas não sabem a diferença de um governo estadual para um governo federal, assim também como as pessoas não sabem o que é uma empresa privada. Com isso, nós tivemos uma fake news muito pesada sendo vinculada por aí, onde afirmam que o governo patrocinou o show da Madonna. E isso é mentira. O governo federal não deu nenhum real para o show da Madonna. A maior parte do pagamento da Madonna ocorreu com empresas privadas pagando diretamente. No caso, o Itaú pagou a maior parte e a Reinkem pagou outra parte. Vale lembrar também que a Deezer teve participação nesse pagamento da Rainha do Pomp. A Prefeitura do Rio de Janeiro também deu 10 milhões, enquanto o Estado do Rio de Janeiro também deu 10 milhões. Contabilizando aí, 20 milhões. Mas esses 20 milhões, que são parte de 60 milhões, na verdade, foram um investimento do próprio Estado e Prefeitura para fazer com que retornasse para eles. A verdade é essa. O efeito da vinda da Madonna foi que o Rio de Janeiro conseguiu lucrar mais de 300 milhões de reais somente nesse período desse final de semana com a vinda do show dela. Principalmente porque os hotéis estavam basicamente todos esgotados, Airbnbs, restaurantes, quiosques, a praia. Isso também ajuda vendedores locais, entre outros. E no final das contas, isso daí reverbera para o Estado e para a cidade. E é muito triste perceber que as pessoas não pensam dessa forma, que eles analisam simplesmente como se o dinheiro estivesse sendo jogado para o nada. Mas fica a pergunta de quem que é a culpa, afinal de contas, dessa situação toda que nós testemunhamos ali? Quem, de fato, é o responsável por toda essa questão de infraestrutura desse lugar que está simplesmente nessas condições tristíssimas? A resposta é muito simples. Governantes estaduais, federais e, principalmente, o Congresso. Essa tragédia é o resultado da falta de adaptação e de combate às mudanças climáticas. Duas áreas onde os executivos precisam fazer mais e onde o Legislativo tem promovido ativamente retrocessos. Isso é, inclusive, uma fala de Márcio Astrine para a BBC News. Ele ainda comenta, A maioria conservadora tem aprovado diversos projetos considerados nocivos para o meio ambiente. Nunca tivemos um Congresso tão dedicado a desmontar o que não devia ser desmontado. E aí você percebe o quê? São essas mesmas pessoas que estão reagindo e comentando sobre o show da Madonna de forma negativa, tentando atrair um tipo de justificativa para essa outra parte que devia ser, de fato, culpada. Vale lembrar que o Márcio também se refere a um projeto de lei que flexibiliza o licenciamento ambiental, permitindo que estados e municípios determinem os projetos que precisam ou não fazer uma análise de impacto, entre outras medidas. Os defensores do PL argumentam que ele diminuirá a burocracia e, por isso, facilitaria o desenvolvimento econômico. Mas o Márcio Astrine diz que o projeto não só não resolve os problemas da burocracia, como compromete também metas de desenvolvimento sustentável. Ele ainda afirma que a gente nunca teve um governo que estivesse tão agressivamente envolvido nessa questão do impacto ambiental perder cada vez mais sua credibilidade. Conclusão disso tudo, né? É muito triste a gente ver as pessoas comentando dessa forma e eliminando, de fato, a responsabilidade das pessoas que são os verdadeiros vilões por trás disso tudo. E o pior é que essas pessoas são usadas como massa de manobra por influenciadores e outras pessoas que apoiam esses partidos a, infelizmente, deixar essas pessoas mais ignorantes do que elas já são, sabe? Então, elas reproduzem isso o tempo todo com muita facilidade e leva isso pra um caminho bem longe e que desinforma demais da conta as outras pessoas. É importante, sim, cobrar da mídia uma cobertura, algo que eles estão dizendo que não está acontecendo. Mas esse também não é o único acontecimento do Brasil hoje. E se você não acha o suficiente a informação, comece fazendo a diferença, saindo das discussões tolas e começando a movimentar, de fato, os fatos. E doa, gente. Doa também pra quem precisa. Se vocês têm essa oportunidade de doar nem que seja um valor pequeno, doe. Isso faz total diferença pra aquelas pessoas naquela situação. Vou lembrar que foi recém-divulgado que a Madonna também fez uma doação pra essa situação, que, no caso, foi uma doação de 10 milhões de reais. De acordo com a coluna do Erlan Bastos, do En-Off do Correio Brasiliense, a Rainha do Pop fez esse valor, mas queria que a doação ficasse em segredo. Mas acabou que ela vazou. Comenta aqui a sua opinião, que eu quero saber o que você tem pra me dizer sobre isso tudo. Fechou? Um beijo. Até o próximo vídeo. O live nossa aí. Tchau!